Um alerta, a história que eu vou contar aqui não parece, mas é real. Elas baseiam no livro da historiadora Michelle Nickerson, cujo título se traduz como Mães do Conservadorismo, e conta sobre um grupo de mulheres dos anos 50 cujas ideias e teorias da conspiração moldaram uma ala inteira do conservadorismo moderno, inclusive no Brasil. Essa história começa no estado do Alasca, aquela geladeira a céu aberto que faz fronteira com o oeste do Canadá. E o Alasca já fez parte do Império Russo, ele foi comprado pelos Estados Unidos, mas ficou tão despovoado por um tempo que era considerado só um território. Ele só foi declarado estado mesmo, com uma sede própria de governo, legislação própria, etc, em 1959. Isso gerava problemas, tipo, todos os cidadãos eram desassistidos por um sistema de saúde básico. Se você tivesse um filho que fosse paciente mental, ele tinha que ser mandado para a cidade de Portland, no Oregon, a 4 mil quilômetros de distância, porque um hospital privado de lá chamado Morningside Hospital foi o único que se dispôs a fazer um contrato com o território do Alasca. Isso é caro, pouco prático e estressante para as famílias. Então decidiram fazer algo a respeito. O dia 20 de fevereiro de 1956, representantes da Associação Americana de Psicologia e legisladores formaram um comitê para discutir uma lei chamada Alaska Mental Health Bill, que daria permissão ao território construir seus próprios hospitais sanatórios e oferecer aquele serviço para a população. E o comitê foi surpreendido por uma tal Stephanie Williams, um hostel desconhecido com bronzeado da Califórnia, que trazia objeções de um grupo de donas de casas que estudam legislação, disse ela. Ela tinha viajado 1.500 quilômetros para levar essas objeções. Ninguém entendeu nada quando ela soltou frases do tipo, em dois pontos, Muitos dos nossos jovens na escola são declarados mentalmente enfermos se não concordam com muitas coisas que nós sentimos ser parte do puro americanismo. A frase é estranha mesmo. E ela continuou tentando se explicar, dizendo algo sobre escola, sobre comunismo e até sobre as Nações Unidas, embora a legislação sendo discutida naquela ocasião não tivesse nada a ver com esses tópicos. Os legisladores então começaram a receber cartas, pedindo interrupção da Sibéria Americana, entre aspas. Mesma coisa, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Daí então veio a mídia, recortes de jornal anexados às cartas. As coisas foram ficando mais claras. O periódico californiano Senana Register havia publicado um artigo chamado Now, Dois pontos, Siberia USA, e foi publicado em 24 de janeiro de 56. E lá se diz o seguinte, Baseado em estudo minucioso do projeto de lei, é plenamente possível que podemos estar instalando no Alasca a nossa própria versão dos campos de escravos siberianos. Tal legislação colocará qualquer residente dos Estados Unidos da América à mercê dos caprichos de qualquer pessoa com que possa discordar, fazendo com que uma acusação de distúrbio mental acarrete em sua deportação imediata para Siberia, USA. A ideia da autora do artigo era que comunistas estariam infiltrados na Associação Americana de Psicologia, a tal APA, abusando da boa vontade dos legisladores para usar dinheiro público para instalar hospitais psiquiátricos, meio campos de concentração, lá naquele território onde ninguém vai, perto da Rússia, para realizar um gulag contra patriotas americanos. Seria o começo da Revolução Comunista no Tio Sam. Elas dizem, não podemos deixar de lembrar que a Sibéria fica muito perto do Alasca e como é óbvio que ninguém precisa de uma concessão de terra tão grande, ficamos nos questionando se aquela poderia vir a ser uma Sibéria americana, disse a autora. O projeto de lei retira todos os direitos do cidadão americano de obter um julgamento com júri e se proteger contra ser levado a um manicômio, disse outra. E nota que eu só falei de autoras, mulheres, porque todas eram donas de casa de Pasadena, uma região suburbana de Los Angeles, cara para se morar, lugar de classe média alta. E a historiadora Michelle Nickerson, uma vez que pesquisou essa história, começou a ir atrás de cada um desses nomes e descobriu algo interessantíssimo que a historiografia negligenciou por um tempão. Essas foram as fundadoras das primeiras organizações conservadoras femininas, começando lá nos anos de 1940 já, com nomes tipo Minute Women, Keep American Committee, grupos declaradamente patrióticos, anti-psiatria, anti-ONU, anti-UNESCO, anticomunista, anti-você, provavelmente, em vários casos antissemita, com suas próprias publicações, seus livros e até turnês de debates. Elas nos interessam aqui por terem se configurado como os primeiros grupos de base mesmo da direita americana, e suas membros eram donas de casas tradicionais, dessas que a gente vê em comercial de margarina. A mescla de teoria da conspiração, anticomunismo e imaginação fértil delas ajudou a construir muitas pautas que hoje são pautas comuns da direita conservadora. Aquela coisa da proteção da família tradicional e o antifeminismo veio primeiro dessas matriarcas do conspiracionismo e não de homens engravatados dentro do partido republicano. Essa história ajuda a gente a entender a salada de pautas que compõem o plano de governo da ministra Damaris Alves, por exemplo, que às vezes parece um monte de ideia desconexa, mas que tem uma origem bem pontual. Gente, eles estão armados, articulados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar pela adormecida com um beijo gay. A gente já chega lá. E essa pouca gente sabe, mas os Estados Unidos custaram para entrar na Segunda Guerra Mundial contra o Eixo, contra a Alemanha, Itália e Japão, em partes por pressão interna de sua própria população e de industriários. Então tinha um grupo significativo que queria que o país entrasse para o lado dos nazistas. Sério isso? Houve um partido nazista americano, mas ele não importa para a gente agora. Mas houve também um grupo mais significativo chamado America First. Esse dizia que a causa da Guerra Mundial não valia as perdas humanas e financeiras que iria acarretar para os Estados Unidos. Então seria melhor deixar a Alemanha nazista se enfraquecer lá no teatro de guerra europeu e só se ela ameaçasse os Estados Unidos, eles contra-atacariam. E tinha gente famosa do lado desse grupo. Tinha o aviador Charles Lindbergh, tinha o próprio Henry Ford, o cara lá dos carros, e esses dois se ligavam ao grupo por seu antissemitismo, porque numa briga de nazistas versus judeus e comunistas, eles torciam pela briga. E assim que rolou o famoso ataque à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, que o Japão ataca os Estados Unidos, realmente, posicionar-se a favor do esforço de guerra virou uma obrigação patriótica. E o próprio Ford não conseguiria mais vender carro, caso ele continuasse expressando seu desprezo habitual contra judeus. Então ele se calou. Mas um outro setor do movimento America First não tinha tanto a perder, não precisou se calar. Foram as donas de casa de classe média alta. Elas mantiveram o movimento vivo durante todos os anos 40, como um movimento anti-internacionalismo, uma expressão saudável de patriotismo, diziam elas. Movimento aqui significava várias donas de casas reunindo-se para tomar chá juntas, e discutirem artigos de jornal, transmissões do governo na TV, coisa do tipo. Só que em seguida elas passaram a usar mimeógrafos, que é uma versão primitiva da máquina de xerox do scanner, para copiar seus próprios panfletos e espalhar por aí suas ideias, para outros grupos de dona de casa, e acabaram se articulando por todo o país em uns poucos anos. Então elas criaram as livrarias patrióticas, entre aspas, algo que durou um tempo e teve um número até significativo de nojas durante os anos 70. Algumas fizeram carreira como oradoras públicas, inclusive, contra ameaças estrangeiras diversas. Tinha umas que se especializavam em discutir em que medida a ONU não seria uma ameaça à identidade nacional dos países, e um primeiro passo para o comunismo global. Uma outra fazia palestras contra a OMS, a Organização Mundial de Saúde, questionando se suas medidas sanitárias seriam confiáveis, e não só uma forma de enfraquecer as crianças americanas preparando para uma invasão do comunismo global, via vacinas dessa vez. E teve um doido chamado Dr. Charles Betts, que encontrou o suporte de várias mães, espalhando a ideia de que a adição de flúor na água pública seria uma estratégia soviética para zumbificar a população. Ele dizia o seguinte, um plano comunista para esgotar o poder cerebral e minar a força de uma geração de crianças americanas. Parece zoeira, mas não é. Sobrou até para a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que na época estava publicando material educacional sobre culturas do mundo inteiro, para treino de professores. E uma palestrante chamada Jean Berkeland considerava isso uma forma de relativizar a supremacia cultural do país da Coca-Cola e do McDonald's, promovendo assim o enfraquecimento do patriotismo nas crianças e facilitando o alastramento do comunismo global. Se adivinhou? Você notou uma constante aqui? Anos de propaganda maluca do próprio governo americano contra uma ameaça invisível de comunistas soviéticos e chineses e judeus também, filtrados até nas fibras do carpete da sua casa, gerou uma sociedade doente, paranoica. Esses foram os anos da Guerra Fria por lá. E aí já começa um comportamento que moldou o conservadorismo até hoje, que é a divisão de funções sexuais dentro da família. Só homem reaça acredita nessa coisa de sexo frágil, tá? Mulheres conservadoras ativas no movimento se julgam como capazes de cumprir uma tarefa que nenhum homem é capaz, por lhe faltar instinto materno e tempo. A ideia é que, enquanto os homens servem o exército ou se dedicam ao mundo do trabalho para sustentar a família, o papel da dona de casa seria um papel de uma vigilante frente aos perigos ocultos contra a família, a propriedade e a comunidade. Então, coisas como comunismo, drogas, homossexualidade, rock'n'roll, tiktok, sei lá, em alguns casos mistura racial, influência de judeus. Essas mulheres seriam mais pacientes, diz a literatura da época, mais resistentes à pressão e poderiam ficar sempre alerta contra essas coisas. Elas sabiam ouvir, afinal. Elas são mais resistentes às tentações da mídia, aos enganadores. Livros e panfletos da época circulavam a ideia de um instinto feminino, entre aspas, que tornava mulheres casadas, principalmente, essas essenciais para evitar a decadência das comunidades americanas, tais quais os pais fundadores haviam concebido. Não dava para esperar que a conservação moral viesse dos homens, né, por favor. E uma feminista posterior, Betty Friedan, trocou o nome desse instinto feminino por Mística Feminina, num livro brilhante de 1963. No próximo episódio a gente fala dela. E, é claro, mulheres da classe trabalhadora ficam de fora desse plano do instinto feminino. Afro-americanas e latinas nem se fala. Elas que sempre trabalhavam para construir aquele país pela metade da sua história sem nem ganhar nada, sem remuneração e sem indignidade. E esse enfoque das donas de casa californianas nos anos 40, 50 e 60, mulheres de renda estável, maridos profissionais liberais ou empregados em grandes empresas, é um fenômeno indissociável da normalização da classe média como o referencial único de sociedade. Então, pode observar, você não vai ver nenhum presidente americano antes do Trump se dirigir à população como classe trabalhadora. Porque isso soa marxista demais para eles. Eles falam de classe média, que é uma categoria abstrata que não significa nada para a sociologia. Ela é uma ideia normalizada daquele modelo de papai de terno, mais mamãe dona de casa, geralmente da mesma etnia, mais filhos sorridentes. E mulheres progressivas envolvidas em política partidária, ou que tinham que pegar no batente todo dia para ir trabalhar, eram vistas como uma ameaça à sociedade como um todo, porque elas gerariam filhos sem o amor necessário para virarem patriotas com a cabeça no lugar, além de gerar tentações desnecessárias nos pobres homens que tinham que desbravar o mundo hostil dos espaços públicos. A comunidade médica mesmo da época não ajudou muito nisso. Então, você tem preconceitos de psiquiatras como Leo Kanner, que foi um dos grandes nomes da teoria do autismo, que fizeram-no atribuir a causa do autismo infantil a mães relapsas independentes. Então, até os anos 50, tudo era culpa de mães que trabalhavam, e os ataques vinham de tudo quanto era lado, inclusive das mães que podiam ficar em casa. No Brasil, isso durou até mais, a gente sabe. O que a sociedade como um todo se esquecia de perguntar, primeiro, por que tantas mulheres têm que trabalhar para não passar fome, né? Só que para a direita, o status de dona de casa acabou virando uma espécie de privilégio, e foi afirmado como tal. Solidariedade entre pares não é o forte de gente da direita, você sabe disso? Então, mesmo que essas donas de casas californianas se comiserassem das suas pobres irmãs, que tinham que pegar no batente, elas faziam num tom de superioridade, porque cabia às donas de casa mesmo alertar a sociedade e os governantes sobre os perigos do comunismo e do mundo exterior. E quase ninguém na época se chamava de conservador. Segundo a Michelle Nickerson, esse termo ganhou força só em 1958, com um autor e político chamado Barry Goldwater, alguém que foi apoiado massivamente justamente por esses grupos de donas de casas californianas. No momento que o Goldwater e outros nomes do Partido Republicano passam a prestar atenção nas ideias dessa vanguarda conservadora e trazer algumas delas para trabalhar na administração pública, esse movimento já era bem maduro. Ele já havia se organizado espontaneamente, por esforço das próprias donas de casa, dando um novo impulso ao segundo pânico anticomunista nos Estados Unidos, o tal do Red Scare. Falar mal de flúor, projetos de lei no Alasca ou da Unesco, é claro, pode parecer algo engraçado, inofensivo até. A mídia, obviamente, adorava retratar essas histórias e mostrar essas donas de casa como o alvo de pirraça. Os homens da direita, inclusive, que nunca levaram a sério nem as mulheres que estão do lado deles, foram particularmente impiedosos na época. Tem uma revista conservadora famosa, a National Review, que fazia questão de se distanciar dessa forma de populismo de saias e às vezes humilhava suas representantes abertamente. Mas eis os resultados do ativismo delas. Eu cito aqui. Em 1952, as anticomunistas de Los Angeles forçaram os administradores das escolas públicas a eliminar todos os materiais didáticos publicados pela Unesco e, três anos depois, obrigaram o Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles a suspender um programa de enriquecimento de leitura popular adulta, considerado por elas como liberal demais. O currículo escolar de vários estados americanos até hoje bane certas leituras consideradas liberais demais por força desse tipo de pressão. Começou lá nos anos 50. Eu estou falando, assim, de clássicos da literatura que criticam racismo, tipo o livro da Harper Lee. Esse foi o estrago cultural e educacional que a paranoia anticomunista fez para os Estados Unidos. Até geografia e informações básicas sobre o resto do mundo foi considerada irrelevante para produzir bons patriotas e banidas do currículo. E não precisa da sociedade inteira pressionando as escolas para tirar um livro do currículo. Essa é a grande questão. Porque a maioria dos pais não dá a mínima para as leituras do filho. Não tem tempo para pensar nos livros que os filhos vão ler durante o ano letivo. Só que se um punhado de pessoas se organiza e expressa a preocupação da intervenção no Estado, na educação que eles querem dar aos filhos, pronto. O livro é tirado. O caso mais emblemático de interferência conservadora em escolas ocorreu em novembro de 1950. Willard Gosling era um superintendente de um distrito escolar em Pasadena, um cara de outro estado do Missouri, com currículo e atuação exemplar por onde ele passou no país. Era um grande educador. E ele foi para Pasadena fazer seu trabalho direito. Ele queria promover educação fora da escola, com a criançada, interagindo com a sociedade e com a natureza mesmo. Queria incluir um currículo de educação sexual. Queria impedir a segregação nas escolas. E por aí vai. E aqui entra um dado de contexto importante. Nos Estados Unidos, sua filha ou seu filho vão para a escola pública em geral. Isso é a regra. E a escola onde você matricula a criança é baseada no seu CEP. Uma grande chance de ter ônibus escolar pago, com dinheiro de imposto mesmo, para levar todas as crianças de casa para a sala de aula. Aqueles ônibus amarelos que a gente vê em filme. E o que acontecia na Califórnia, naquela época de segregação racial, era o ônibus dando uma puta volta pela cidade, só para não deixar crianças negras e latinas estudando com as crianças brancas. E esse era um sistema exigido por vários pais e mestres. Então veio esse Willard Gosling e pensou em criar uma geração menos imbecil e menos preconceituosa do que a sua. Ele realocou todas as crianças para estudarem suas devidas áreas, baseadas no seu CEPs, e até conseguiu economizar gasolina, tempo de trabalho dos motoristas de ônibus. Convivência é fatal para o preconceito, ele sabia disso, e nenhuma criança nasce racista. E o conselho de educação, é claro, ficou contente com a eficiência do cara e com os resultados iniciais. Já os pais? Muitos críticos da direita interpretaram a ênfase do movimento como uma educação para o socialismo. Eles viram aquilo como um esforço conjunto da esquerda, envolvendo professores e administradores progressistas, com o fim de diminuir a influência dos pais, que não queriam inculcar valores sociais, raciais e internacionalmente progressistas dentro de suas casas. E aqui foi articulada uma noção central dessa visão de mundo, em que a família é superior e conflitante com o Estado, a noção do Home Rule, que dá para a gente traduzir como a regra do lar, a regra que cada lar dá para os seus filhos. Então, se os pais são racistas, é criminoso para o Estado querer interferir minimamente nisso, é seu direito moldar os filhos como eles quiserem, mesmo que isso represente uma ameaça à construção da cidadania. E essa equação família maior que Estado é algo que geralmente funciona nas cortes dos Estados Unidos. O resultado disso foi a dificuldade constante que se tem naquele país de estabelecer uma educação unificada, a redução da educação americana a um nível de trivialidades, sem conteúdos que possam ser polêmicos ou gerar uma geração apta a lidar com os problemas sociais reais que eles têm, tipo segregação, feminicídio, sei lá, ou conhecimentos gerais sobre o mundo. Então o resultado é que esse é o país em que o acrescimento global e a teoria da evolução se tornou obrigatória no currículo de alguns Estados só em 2015. Em que as ciências sociais e teoria crítica de raça são chamadas de lavagem cerebral em TV aberta. Esse é um assunto que a autora trata no capítulo 3, cujo título lembra tanto o Brasil atual. O título é Educação ou Doutrinação? Por sorte, ou circunstâncias históricas distintas, eu diria que a situação brasileira é bem diferente. Claro que a gente chegou a ter um chimpanzé no comando do Ministério da Educação, o Weintraub, mas a sorte é que os conservadores e o pessoal anti-intelectual no Brasil odeia trabalhar. Então a gente precisa de um programa só sobre educação para continuar esse tema. E se você trabalha com educação básica ou administração pública e estiver disposto ou disposto a dar uma entrevista a respeito, eu tenho muito interesse. Entre em contato aí. E lembrando do caso lá atrás, daquela tentativa de barrar a construção de hospitais no Alasca, bom, ele não deu certo, é claro. Atrasou um pouco para a lei sair, ela recebeu uma emenda só e passou sem problemas. Hospitais foram construídos no Alasca. Mas a partir daí se manteve uma teoria da conspiração de que realmente a esquerda americana tentou criar uma Sibéria americana, a ponto de o líder máximo daquele culto maluco, cientologia, numa entrevista de 1992, atribuía a sua seita a responsabilidade por destruir o plano comunista de criar uma Sibéria americana. É assim que teorias da conspiração funcionam. Você recorta e cola a parte que quiser e mente descaradamente. Se você tiver um público motivado por medo para te seguir, ninguém liga. A resposta da Associação Médica do Território do Alasca para aquelas donas de casa dos anos 50 foi exemplar. Ela expressa o ranço que vários colegas cientistas de hoje devem estar sentindo nessa era de anti-vaxxers e negacionista de vírus. Seu fantástico boletim de emergência número 4, de 25 de fevereiro de 56, é sem dúvida a carta mais chocante que já recebemos. O choque é ainda mais grave quando consideramos que, sem dúvida, vocês enviaram tal boletim para todas as sociedades médicas do país, além de inúmeras outras organizações e pessoas influentes. Seu boletim literalmente pulsa com uma ignorância palpável sobre o tema do cuidado de distúrbios mentais no Alasca e a legislação proposta. Vocês poderiam ter contatado o Departamento de Saúde do Alasca, a Associação de Saúde Mental do Alasca ou psiquiatras nativa no território, mas não contataram. O conteúdo do seu boletim indica que vocês não tentaram obter qualquer fato sobre a situação. Se tivessem se dado ao trabalho de investigar, teriam descoberto que, por mais de 50 anos, todos os alasquianos internados por doenças mentais foram enviados para uma Sibéria americana, entre aspas, o Morningside Hospital em Portland, Oregon. Dr. Milo Fritz. Eu deixo aqui um abraço para o Dr. Milo. Duas considerações finais. Recomendo mesmo ler o livro da Michelle Nickerson, porque é um baita de um livro, com a vantagem não só de oferecer uma pesquisa detalhada sobre algo pouco conhecido, como de o fazer sem julgar de antemão todas essas donas de casa como tapadas. Esse é um dos aspectos desastrosos de leituras liberais da história. O problema da falsa consciência. Só o seu inimigo tem falsa consciência, você não tem. E aqui, claramente, não se trata de pessoas burras, nem de pessoas que acreditam nessas teorias de conspiração que estão passando pela frente. Porque a autora entrevistou muitas delas por meses e várias acabaram admitindo que não acreditavam nem na metade daquelas coisas que escreviam em seus panfletos. Era só uma forma de colocar a população em alerta perante perigos possíveis. E isso, elas não admitiam, mas vou falar agora, garantir seus privilégios de classe intactos, vivendo aquele destino de vida abastado em detrimento de qualquer mudança na sociedade. Eu acho que essa é uma chave para a gente entender também a atuação de alguém como a Damares Alves, como ministra do governo Bolsonaro. Porque ela foi posta para lá para que nenhuma pauta séria de direitos humanos seja abordada. E para que a aula conservadora seja lembrada toda semana que o governo está zelando por seja lá qual ideia ela tiver de família tradicional. A ministra Damares inaugura a pasta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2019, dizendo que suas prioridades no país do genocídio negro e indígena são as seguintes. Viabilizar a escola privada, que é uma pauta ligada à home rule dos americanos que eu falei lá. A gente fala do ensino domiciliar, nós estamos trabalhando aí uma necessidade de muitas famílias no Brasil. É um apelo da família brasileira ao ensino domiciliar. Os pais manteriam os filhos em casa, guiariam-se a educação, e educação não é mais problema do Estado. 2. Fazer uma campanha contra a automutilação de crianças e adolescentes. E ela deu especial ênfase para isso. Esse é um problema real, é claro, mas que tem origens psicossociais que uma campanha de divulgação só não resolve. E ela mistura essa pauta à estranha pauta do suicídio coletivo infantil. Cresce. Nós já estamos diante de um fenômeno que é o suicídio coletivo, marcando dia e hora para se suicidar. Esse é o tipo de pânico moral exemplar de pautas familiares da direita maluca. Notem a estratégia que eles estão usando. Nada na própria documentação oficial do Ministério indica que esse é um problema real brasileiro. Eles não dão estatística nenhuma. Eles só mencionam lá um caso que aconteceu na Guiana, aqui na América, em Jonestown, que foi um culto doidaço do Jim Jones, que aconteceu mesmo em 76. Não tem nada a respeito do Brasil. Esse documento, aliás, é algo que eu recomendo ler. Ele tem umas 60 páginas. E sabe quando você está na sétima série? Você tem que apresentar um relatório de leitura de um livro que você não leu. Daí você fica enchendo linguiça ao máximo para poder passar a hora e ganhar alguma nota. É o trabalho dos ministros Bolsonaro. O orçamento desse ministério, aliás, é de 964 milhões de dinheiro de imposto. Segundo esse documento, as soluções para esse problema de suicídio infantil e suicídio coletivo são os seguintes. Atuação da igreja, famílias fortes e boa educação de filhos. Não é uma solução para um problema social real, dá para notar. É um conselho que se recebe no boteco quando você está reclamando da vida. E é isso que a pauta da família está fazendo com o dinheiro dos seus impostos. Oferecendo soluções falsas que acalentam os corações das classes privilegiadas, trancada dos seus condomínios fechados, enquanto a população necessitada se fode. O Brasil tem um problema assustador de abandono infantil, crianças em situação de rua. Isso não é sequer abordado. Tem outras pautas, mas eu perdi o ânimo para continuar. Chega. Até o próximo programa. Esse vai ser sobre quando o movimento da zona de casa conservadoras começa a dialogar com o feminismo de segunda onda lá nos anos 60. A gente fala um montão sobre Stop ERA, Phyllis Schleffley, Russell Kirk, e mais um monte de mulheres conservadoras que começaram a pular do barco quando viram que o seu trabalho de base estava sendo instrumentalizado para o partido republicano elegendo Ronald Reagan. Esse episódio foi escrito por Jacó e consultou o livro da Michelle Nickerson, Mothers of Conservatism, podcast Know Your Enemy, Madness Outside In, NBR Entrevista, Café com Jornal, ABC News, CNN Britânica, Senna Register, Public Law 830 do território do Alasca, de 28 de julho de 56, mais o documento amador do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, sobre suicídio e automutilação infantil.